o outro depois você não vai se segurar em lugar nenhum pode soltar você não vai precisar mais se segurar em lugar nenhum um detalhe que eu ia te dizer é o seguinte, quando você tirar o pé do chão você começa a se acalmar antes de o voo começar você já está tranquila é isso mesmo a gente precisa dar uma avastadinha aqui já beleza teu nome? Thaís eu tenho que correr agora agora eu quero que você corra agora eu quero que você corra vamos lá vamos em voo vamos em voo vamos em voo Thaís vamos em voo Thaís a gente está mandando vamos em voo ai 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 que delicia né? Wfilm ai ai tu não então aqui um Vamos lá. 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 Vamos lá.